Boa noite a todos Boa noite a todos Uma coisa gostosa é reencontrar amigos O evangelho não pode parecer uma proposta Para a gente ser mais feliz Não existe felicidade sinuária Com o tátil humano Sinceridade, próprios sentimentos Alegrias e sofrimento A realidade é a oportunidade Que está relacionada a nova possibilidade Nós entendemos a vida como uma proposta De vida, o espiritismo como uma Proposta de vida Hoje nós vamos falar do espírito do evangelho Porque fala-se muito do evangelho A expressão da visualização Está até um pouco banalizada Dado que não se tem um sentido Efectivo ainda O que significa o evangelho Então nós vamos trocar Algumas ideias a respeito disso Vamos fazer uma palestra Mas trocar ideias a respeito Desse tema que é importantíssimo Há dois mil anos nós vivemos A luz do evangelho Mas será que há dois mil anos Nós vivemos sempre o conhecimento evangelho No dia todo? Não acordar de manhã? Não ter a gratidão Que do dia surgiu através do sol Que ilumina as nossas vidas? Tudo isso a gente passa a entender quando Conhece o espiritismo O espiritismo oferece para nós A possibilidade de interpretar O evangelho Pegar esse livro magnífico Que muitas vezes só colar Por isso embaixo do braço E saber o que ele propõe em termos de vida Da existência De eu saber como lidar com a minha própria família Com o meu próximo mais próximo Eu vou fazer no minuto seguinte Porque o meu futuro não existe Ele vai acontecer No momento em que a vida exige de mim Exige de mim tudo isso Não adianta eu querer ensaiar o meu futuro Eu tenho que me preparar para o futuro Porque o futuro meu Eu mesmo posso construir Estava hoje Antes de preparar o material Eu me lembro de alguma coisa Que eu estava em casa Eu peguei aqui uma referência importante Doutor de Passolini Que tem um trabalho Que diz para ter um evangelho extraordinário Ele desencargou Ele diz que o evangelho Eram de quatro evangelhos E separado Como sendo os mais fiéis Do conhecimento da vida de Jesus Que a gente deve Ter a ideia De que Muitas palavras são usadas Pelos evangelistas Tem uma figuração esotérica Teológica Oculta Simbólica E espiritual Então começa a voltar para a gente Pelo evangelho Peseraciologia E interpretar Para depois ser evidenciado O processo é esse Lamenta para no meio Não é muito importante Sabe o exato Há uma sequência natural Naquele que busca realmente O evangelho Como um jeito de viver Uma melhor maneira De virar com a vida Com o seu próximo E com o mundo Cada escritura Cada evangelho Pode apresentar Múltiplas interpretações Do mesmo trecho O que é comum Nós temos muita gente Escrevendo sobre o evangelho O evangelho Não tem sua opinião O que Jesus falou Do que ele falou Do que falar O que ele falou Tem muita coisa O evangelho Que diz Que Jesus falou Outras coisas Que a gente tem certeza De ser tudo Que ele falou O evangelho O evangelho No momento que diz Verdade 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 Digo É para a gente Não se enganar Que é ele Que está falando Não muito próximo De mesmo Então é importante A gente entender O evangelho Como uma referência De cultura E de espiritualização Mas não de religião No sentido dogmático Em ser evangélico E ter o nome de cristão Mas não agir como tal Então o espírito do evangelho Propõe uma possibilidade Da interpretação Da cramose Uma melhor visão Da essência Do conteúdo Que Jesus quiser Para nós Ele vai ensinar Para nós Alguma coisa Daquilo que a gente Lê sobre o evangelho Que a gente sabe aplicar A premisa santística É um problema Que a gente vai viver Isso é evangélico A vantagem Diz Diz o doutor Que de acordo Com a escala evolutiva Daquele que a lê Olha que importante Pode A interpretação Ser menos Ou mais profunda O que vê o evangelho Tem a sua interpretação Sua forma E tem a sua opinião Mas para conhecer o evangelho A necessidade de entender Que tem palavras Inclusive Extraordinárias Que só a palavra Significa um toque E referência para você E a busca Da conhecimento maior E quanto a palavra Palavras e expressões Que nos dias de hoje O corpo e o espaço Nas mentes das criadoras Humanas Estão sendo muito valorizadas Na medida que se estuda A referência significativa De cada um delas Palavras Jesus não escreveu Absolutamente nada Nós nos tiramos Para fazer a interpretação Do evangelho Naquilo que falaram Que Jesus falou E que nós também Através de palavras Que depois foram escritas Transcritas Pelos discípulos De Jesus Para nos oferecer o evangelho Como forma de estudo São todos Palavras E atalhos Que oferecem A sua possibilidade De refletir Sobre a vida E os fatos Que dela fazem parte Da sensibilidade São essências São toques Para que o homem Descubra Pouco a pouco Serei o artista Da sua própria felicidade A palavra É material de construção Na nossa cultura É material de construção Do entendimento Da nossa moral Da nossa ética E através da palavra Que a gente é Cristo Então é bom entender Tem um significado Muito importante O que o evangelho traz Porque tem palavras No evangelho Que estão extremamente ricas Que nós ainda não descobrimos A essência daquilo Que Jesus quis falar Através de uma expressão Sem necessidade A página inteira Uma só referência Uma só referência Mas só falavam E levam A um processo De reflexão profunda Por exemplo Há algumas palavras Importantes Que Jesus deve ter falado Que a gente não entendeu Ele fala Sobre qualidade de vida Sobre igualdade Fala sobre o autoconhecimento Diferenças Utopias Transcendência Reflexão Direito Justiça Autoestima Fraternidade Solidariedade Paz Paradigma Generosidade Convivência Comunicação Liberdade Verdade Ética E moral Quem lê o evangelho Vamos lá Vai perceber Que Jesus trabalha Todas essas teses Sobre ele E não precisa escrever muito Através de uma palavra A gente se aprofunda E percebe onde ele quer chegar E onde ele oferece Possibilidade Para a gente chegar também Porque ele já chegou Do estado evolutivo dele No ponto Que nós ainda não chegamos Mas vamos chegar lá Então essas palavras Que são contidas no evangelho E as frases E o contexto O texto e o contexto Dá para nós Um material riquíssimo Para entendermos Por que estamos aqui Nessa nave cósmica A terra Contribulantes Nós somos Nessa nave terra Contribulantes Não sei quem nós Esporque Não sei quem nós Mas a realidade É que nós somos Contribulantes Mas nós não entendemos ainda E não entendemos ainda Para poder afirmar Para nós mesmos Que o conhecimento Que Jesus deixou Para nós Realmente é O processo Para ordenar A capacidade De fazer com que A gente se liberta Da ignorância E avance um pouquinho mais No campo da sabedoria Do conhecimento Então Uma mensagem Aqui por exemplo De Mateus Parábola do Júlio A parábola do Júlio A parábola do Júlio É uma historinha Uma historinha Jesus contou Simplesmente uma historinha Com algumas parábolas Mas se a gente analisar bem Nessa parábola estão Inclusos Em termos de conteúdo Todos os fundamentos Das leis universais Numa simples parábola Numa simples historinha Ele diz que Caminhando com os apóstolos Lá pelos Campos Perceberam Que o trigal Estava muito bonito O Campos Oferecia a ideia De que estava Prestes a ser colhido Do trigo O trigo evidentemente Para ser aproveitado Através dos recursos Necessários Para depois produzir O pão E etc E os apóstolos Com nós Via de guerra Apressados Em que a coisa Se solucionasse Rapidamente E o novo colher Por que Que nós Não vamos colher Já que Parece Que está na hora Da colher Então Ele diz Espera aí É bom Que vocês Tenham entendido Que O joio Cresceu Junto com o trigo Sabe-se qual é a diferença Do joio e do trigo? O joio Não dá O trigo Não dá semente Mas é igualzinho Ao Trigo Que dá A semente Para o pão Jesus disse Olha Cresceu junto Quando eu falo Cresceu junto Quando eu falo É uma visão Como isso Me faz entender De planejamento Estratégico Da espiritualidade Passou um tempo Nesse curso De tempo Perigo de tempo É uma unidade Que tem possibilidade De conviver Entre os seres humanos Que há Que ficam dentro Na terra Um aprendizado Que foi sempre Um apoio dado Pela 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 Direção da espiritualidade Para que o homem Pudesse aprender Chegou o momento De fazer uma seleção Então vamos começar Então vamos começar A entender O que Jesus Quer dizer Com uma parábola Jesus ensinou Para nós Como mestre Aliás A única aceitação Que ele teve Em termos de referência De identificação E parificação Foi ser mestre senhor Nisso 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 vocês tem razão Ele diz A sua própria discípula Mestre senhor Eu aceito Essa designação O grande mestre O grande pedagogo Para que a gente Pudesse compreender As coisas espirituais E amigo Ele também se coloca Como amigo Como alguém Que vem para junto Nos oferecer possibilidades Do crescimento espiritual Então A gente chega A conclusão Que Jesus Tinha um método Diz Diferenciado Em três elementos Importantes Para a gente Não aprender A ver Mas é muito mais profundo Do que isso Um pelo sistema De caráter Histórico Que eu vou contar Tirado do elemento Comparativo Da própria natureza Daquilo que a terra Oferece Não trazendo Nada do céu Para nos ensinar Mas aquele chão Que a gente pisa No dia a dia Para a gente entender Que nós estamos No palco da vida Somos espíritos Recarnados Para viver Quando estamos Aqui na terra Um período De experiência Para nossa conquista espiritual O joio E o trigo Significa dentro Desse período Desse planejamento Um período Que a humanidade Teve Para que Cada um Se não Com os seus valores Pudesse crescer mais E aprender mais Então Ele continua Dizendo Não É bom Não ter A preocupação De colher agora Porque se a gente Tentar colher agora O trigo Há um perigo Porque nós Vamos estragar o trigo Misturando o trigo Não joio Não produz nada É que é igual Não produz nada Temos que esperar No momento necessário Os ceifeiros Do senhor Virão fazendo a seleção Bom Eu começo a interpretar Quem são os ceifeiros Do senhor O que é o ceifeiro? Aquele que segue O que tem a ferramenta Para fazer o corte Do outro trigo E depois fazer a separação Necessária Deve dentro de mim Que encaminhamento Para lugares Que depois A própria Passagem aqui Alimenta Então Jesus Conte a história E ensina Para o parábola também Mas tem O ensinamento Mais oculto Ele também Propõe Um método Como um Escritador E Há outro Conhecimento Então direto Por exemplo Só para a gente entender Por que Eu estou tentando Fazer essa distinção Pedro Uma hora Pergunta para ele Mestre Por que Que o senhor Não fala Por parábola Ele diz Por que Então você não precisa Vocês já sabem Isso é profundo Você é meu discípulo Veio com uma tarefa Comigo Vem perguntar O que? Você não queria saber já Por onde Que foi encontrá-lo A noite Em que tem uma resposta Que precisava Nascer outra vez Que é o famoso Que é o Nicodemos Ele tenta falar Com Jesus E se acomoda No sentido De querer ser Entendido E entender cada vez mais Da vontade Para Jesus A noite Como é que Eu posso conseguir O grande do céu Quer dizer Como é que Eu posso atingir Especialidade Mas Jesus Ele disse É possível Que nós De como? Esse Mestre Jesus aí Pode estar falando Algumas Não vai entender Mas se através A pergunta dele Para Jesus É claro Como um homem Tem 90, 60, 30 anos Pode depois se ajustar Para caber no último Da sua mãe Novamente Como criança Quer dizer Não se confunda Eu estou dizendo Que aquele Que não nasceu Do povo Não verá O servidor do céu Não conquistará A sabedoria Universal Ele ainda Não aceitou É um doutor da lei Um homem Que foi procurado E importante Que ele tem A lei Religiosa A sua raça E a lei humana As leis E se eu não Falei isso Você ainda Não entendeu Que você é Doutor da lei Não é grata De falar com nada Você vai continuar Tendo necessidade De se aprofundar No conhecimento Para entender O que eu estou falando E na forma mais simples É outra parábola Que é história Para passar Os conhecimentos São métodos São métodos De termos E as historinhas São aquelas novelinhas Que eu consigo passar Para fazer Um entendimento Então lá Do joio Do trigo Eu vou continuar Um pouquinho mais A gente viu Como Jesus trata Das questões Através Do seu publicitamento Então vindo O servo Do dono da casa E disse Senhor Não é semente boa É Não semeaste Semente boa No teu campo Sim Então por que o joio? Por que o mal Se desenvolveu Junto com o bem E por que o senhor Está fazendo Essa distinção Que não está na hora De recolher O período De evolução Da humanidade E em que houve Essa necessidade De fazer essas seleções Não aconteceu Será que nós Não estamos no dia De hoje Dessa verdade Fazendo Uma melhor avaliação Do que é bom Do que é ruim O homem hoje Já sabe perfeitamente O que não deve fazer Se faz É porque não quer Então o espírito Já está suficientemente Desclarecido Para não alegar Que a sua ignorância Tem que ser reconhecida Como realidade Ela tem que ser reconhecida Como circunstancial Em que não sabendo Ele não é bom Porque ele não aprendeu A ser bom Mas isso é um grande Laboratório universal Que permite que o espírito Através dos seus processos Informatórios Possa gradativamente E paulatinamente Atingir o seu estado Individual De evolução Porque a humanidade Pode não evoluir muito Mas o indivíduo Se quiser evoluir Além dos limites Da própria humanidade São duas coisas distintas Ele está falando aqui De comunidade De coletividade Ele está falando Ele está falando A grande humanidade Da Terra Jogo e Trigo Identificação De elementos De espíritos Evoluídos Melhores são aqueles Que já Conquistaram As condições E mereceram Poderbar Os que não Conquistaram Condição de receber Ou se manter Nesse mundo Melhor Terão Se levados Para algum lugar Ou não Ou Deus Acaba com os espíritos Filhos Elimina Simplesmente Não tem que haver Uma explicação E ele procura Passar através Dessa historinha De maneira Bem leve A possibilidade De a gente começar A entender O valor De palavras O que cada palavra Significa Do que cada proposta Em termos de conhecimento Pode servir Para a gente refletir A respeito Da essência Da própria vida A essência Da vida Bom Aí ele diz Então Quem é que plantou O jogo Um inimigo Fez isso Ele fala De dois poderes Do medo e do mal Evidentemente O inimigo É aquele indivíduo Que ainda não aprendeu Com viver com o outro Evidentemente O que ele Poder trazer De mais importante Para criar Problemas Na vida Todo mundo Vai fazer E está acontecendo Isso No mundo E sempre Aconteceu Mas Perguntaram Queres que vamos Então E arranquemos O jeito O joio Olha bem Ele fala Primeiro que correr Porque nós vamos Tomar cuidado Então Se A coisa Está meio Confusa Por que nós Não arrancamos O joio Porque arrancando O joio Que é capaz De prejudicar A orientação Do trigo Então Tem que selecionar E Essa seleção Vai estabelecer Um rumo De coisa Na medida Que a espiritualidade Superior Desse planejamento Vai ter que fazer Com aqueles Que são considerados Choio E aqueles Que são considerados Trigo Aí Tem uma questão De palavra Por que Que o trigo Deve ir para Cirrus O que é um cirrus? São lugares De cultivar As sementes Com que intenção De alimentar Uma comunidade Que merece Realmente Aquele alimento Que vai ser Gerado Através Da somatória Desse trigo Que vai estar colocado Nos rios E o joio O que é que nós vamos fazer com isso? Aí a coisa parece Meio chocante Quando a gente lê Começa a falar Mas é estranho É pior Que o inferno Porque Jesus Está falando Que aqueles Que não forem Selecionados Para um mundo melhor Eu só estou falando De um mundo melhor Eu estou falando De um mundo De regeneração Exatamente Eu estou falando De um mundo de regeneração Nós estamos prestes A avançar Para um mundo de regeneração Essa seleção Ela está sendo feita Quem merece Ficar nesse mundo E quem não merece Ficar Não somos nós Que vamos selecionar Vai ser o valor De cada um Que vai permitir Que haja uma seleção Pela espiritualidade superior Através dos seus Seiteiros Através daquilo De administração universal Porque Pai de Jesus Diz Claro e objetivamente Que Deus está presente em tudo E a extrema misericura Então Ele não daria castigo Para ninguém Então Por que Ele reserva A possibilidade De pegar Aqueles que são considerados Joio Por enfeijos Amarrar e jogar De chuva A chuva A chuva E para gerdimentos Será que nós seríamos capazes de fazer isso Se fossem um Deus? Pegar espírito Realmente jogar no lugar qualquer Porque ele tem que sofrer Pelo mundo Ou teriam que dar uma destinação Dentro desse projeto Mais amplo Tiveram um tempo De aprendizado Mas ainda não conseguiram Para aprender tudo Para merecer um mundo melhor Porque o mundo está prestes A chegar A um referencial Em termos de mundo De expiação A categoria de planeta Segundo a indicação Do livro de Catec Nós estamos Um pouquinho acima do primitivo Que é o mundo de Dispiação e de prova Julio e tempo Dispiação e de prova Vão ver o que você tem Para ser construtor Do seu próprio destino Depois então Nós vamos dar para você Escola necessária Em função dos avanços Que você teve Melhorou? Fica numa terra remontada Se não melhorou Existe o chamado Remanejamento Qual foi o encontro Isto é A espiritualidade superior Sabe onde vai situar Essa comunidade Que não aprendeu direito Para continuar aprendendo Nesse outro mundo E esses que merecerão Estarão um mundo melhor Nível já De todos os problemas Não absolutamente Em condições De compreender a vida Como uma proposta Entender verdadeiramente Qual é a verdadeira Finalidade da vida Eu perguntarei Será que nós já sabemos De sonho? O que não é ser? Será que nós já sabemos Que é a finalidade da vida? É comprar um autonome? É ter uma casa na praia? É ser feliz por alguns dias? É estar sorrindo quando o outro sofre? É aceitar o preconceito como realidade do dia a dia? É lidar com a vida É lidar com a vida Como que a vida fosse uma brincadeira? O que nós estamos pensando Em relação a ter A ter a finalidade da vida? Somos espíritos eternos Criados por Deus Numa faixa de aprendizado Que vai nos possibilitar Um avanço extraordinário Na medida em que a gente aproveita As lições que a Terra está dando Tanto que nessa prúnica Digo Nós somos viajantes Nós somos Participantes Dessa nave cósmica Nós estamos vivendo Um tempo numa nave cósmica Como aprendizado Mas aí adiante Então o que faremos com o joio? Serão amadados em feijos Jogados no dia Choro e evangelho em dentes Eu acho duro essa referência Eu não acredito que Jesus Tivesse ideia Que amadado em feijos Para eu levar em mundo Seria um absurdo Aceitar isso Perguntar em palavra Mas é também Perguntar em interpretação O significado Ser amadado em feijos E evangelho em dentes Vai ser levado Para uma outra escola Cosmicar Primitiva ainda Um pouco acima de primitiva Para aprender aquele Que não aprendeu Que poderia ter aprendido Não perdeu tempo E o que ganhou Ou que aprendeu Ele vai levar Para a nova civilização Onde ele realmente Reencarna A contribuição Do conhecimento Ele já adquiriu A quem Apesar de não ter acertado 100% Naquilo que ele No projeto Eu estou falando De nós Eu estou falando De nós Podemos aceitar ou não Podemos dizer Esse moço Está falando De uma coisa É uma questão pessoal Agora Se entendemos A proposta espírita Temos que entender Que existe uma justiça divina E Deus É extremamente Misericolioso Toda a possibilidade Que ele nos oferece É de aprender O próprio sofrimento É uma referência errada Que não existe sofrimento Existe aprendizado Inclusive A aprendizagem Agora O aprendizado Se faz De que jeito? Na medida Se vive O acontecimento Gera o que ele gera? O tribo Se o indivíduo Se torna um indivíduo bom Ele passa a ser Não só importante Para ele mesmo Que ele conquista A felicidade O prazer De ser feliz O prazer De ser De serenidade E ao mesmo tempo Ele passa a compreender De forma fundamental Que ele só é importante Se ele Ajudar A conviver com ele Estabelecer o processo De convivência Não é só viver Quem não entende Da finalidade da vida Pensa que a vida É só viver Basta ter outro modo Basta ter roupa Basta ter o comida Nasceu Morre Viveu Mas será que É isso que o Espírito Lembra dela? Será? Será? Por que? Não temos que apresentar Nesse viver alguma coisa? Não temos? É uma expressão? É uma palavra Por exemplo O viver É uma palavra Entendemos o significado Viver Sim Basta nascer Comer Se movimentar E morrer Conviver Conviver Dentro do contexto da vida Ampliando o conhecimento Para tirar da vida O proveito necessário E evoluir O que precisa saber? Conviver Conviver Não se aprende sem conviver com o próximo Não dá para aprender Não dá para aprender Não dá para aprender sem conviver com o próximo Porque nós dependemos do próximo A cada minuto A cada instante dele O primeiro médico Bate a mão Na nossa comunidade O primeiro médico A primeira enfermeira A primeira enfermeira Que nos assinou Foi o primeiro amigo Que nos ajudou E no curso da vida O meu processo Para crescer Vai depender Indiscutivelmente De eu saber conviver Com a vida E com os outros Posso continuar a vivendo Apenas É o que eu não tinha Eu vou falar De vantagem espiritual A respeito Simplesmente De viver Agora O que eu ganho Desenvolvendo O processo Conviver Não existe Possibilidade De entender O crescimento espiritual Sem convivência A cada minuto Nós estamos dependendo Do outro É a nossa esposa Circunstancialmente É o nosso amigo De emprego É o guarda noturno É o padeiro É o enxergo Que pegava o lixo Na rua O processo de convivência Social Ser humano Não é possível Então Ao se analisar O Evangelho de Jesus A gente percebe Que nessa palavra Dela história Ele traz Referencial das Leis Universais Quais são as Leis Universais Que hoje trabalham De forma clara A existência De Deus Lei De evolução Que mais? Lei De causa e efeito Mortalidade Imortalidade Eu gun-se-de aência Lei Laser Letra causa e efeito Mortalidade 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 Desmoralidade Blood Tratácia Formulidade Desmundo Esses são os fundamentos Das leis universais Jesus é quem mostra claramente isso ensina que Deus é bom nós temos que saber lidar com a vida nos tornar trigo na medida que o aprendizado surge o nosso trabalho e vai haver seleção e onde é que está o juiz das nossas ações será que está logo depois da nossa morte em uma bancada com promotores de juiz ou advogado de defesa onde é que está na nossa consciência nós levamos o passado dentro da gente nós não entendemos isso o passado é histórias que nos mostram através de uma fotografia do lado exterior da nossa vida o passado no sentido essencial está dentro de nós é propriedade nossa que nós adquirimos pelo desenvolvimento da nossa própria existência então a parábola que as vezes Jesus explica exatamente isso agora é importante considerar que o Espiritismo traz essa proposta existe sim a lei de evolução a lei de evolução é um progresso existe a lei de causa e efeito quer dizer que se faz ou você obrigatoriamente tem que responder em termos de consequência existe uma que eu não esqueci só estava esperando para deixar para o fim a que é fundamental liberdade de fazer o que a gente quer até certo limite e saber aplicar melhor essa liberdade de fazer é a capacidade de nós produzirmos o nosso próprio projeto individual se a gente analisar bem essa parábola ou outras tantas histórias de Jesus nós vamos tirar coisas extraordinárias em termos de conhecimento que o Espiritismo traz no dia de hoje de forma clara e objetiva não está mais um sistema de parábola no sentido figurado hoje está no sentido de se entender então nós podemos estar no lugar de Pedro quando ele pergunta a Jesus por que para nós não levar lá atrás Jesus vai dizer porque você já sabe tem que entender? você já sabe então você é responsável do seu próprio destino você tem que ter feito todos os recursos disponíveis para poder produzir o melhor não produziu? quais são as consequências naturais? novas encarnações em que lugar? onde o mérito possibilitar que você conclui para que você possa continuar aprendendo então o que eu quis levantar aqui hoje foi apenas a questão da gente quando falar do Evangelho como está um pouco a temática do Evangelho que está um pouquinho é... o Evangelho está um pouco banalizado basta você ter o Evangelho na mão você se diz Salvador da Pátria você já tem o Senhor mentira mentira o Evangelho está aqui não está aqui ele é dia a dia em relação com o nosso próximo nosso filho com essa mulher com aquele que está próximo no processo de saber como viver mas a diferença é muito grande mas a diferença é muito grande eles ficavam na escola se fosse tudo ajustadinho não era a escola adequada nós não estaríamos aprendendo porque é a contrariedade que a gente aprende maior é uma dor que a gente compreende melhor o valor da saúde isso no sentido físico no sentido espiritual ainda mais então é bom que se entenda que a casa espírita hoje deve estar sendo uma ferramenta para isso que simplesmente o Evangelho não significa absolutamente nada se não o Bíblio agora como Kardec diz o Evangelho segundo o Espírito Santo é livre para ser interpretado o Evangelho é maravilhosíssimo se a gente souber interpretar em essência daquilo que Jesus quis ensinar para a gente se não nós vamos continuar orando mais dois mil anos o Pai Nosso sem conhecer uma frase sem tirar de uma palavra do próprio Pai Nosso o conhecimento brasileiro perdoai, Senhor, as minhas dívidas assim como tudo é condicional no Pai Nosso seja feita a sua vontade assim na terra como no céu será que nós analisamos isso? em profundidade e há dois mil anos nós repetimos um trabalho que dizem que é basilar no Evangelho de Jesus será que nós paramos para analisar cada palavra cada frase cada proposta que cada frase propõe para a gente ter um relacionamento para saber viver um pouquinho melhor não sei cada um de nós é que deve cuidar essa matéria a proposta está aí no Evangelho Jesus deixou para nós como referência o caminho Ele é caminho da verdade da vida e ninguém conquista a sabedoria se não seguir as orientações que Ele deixou para nós que Deus nos ilumine que a gente tenha muita esperança muita força muita crença muita crença em nós mesmos não precisa tanta crença em Jesus isso você tem muita crença em nós mesmos naquilo que nós podemos realizar como Espíritos no processo de evolução que damos de novo Amém 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 Amém